Hum, que bola é essa? Uh, é divertida! Dá uma olhada nessa, é toda mole! Uau, isso é realmente legal! Você tem muitas coisas legais! Eu sei, eu adoro apertar! Imagina o que acontece se eu puxar uma das bolhas! Uh, isso estica até aqui! Oh não, rasgou! Droga, estragou completamente! Gente, olha o que aconteceu com a minha bola de apertar! Oh não, terrível! Espere um segundo, acho que tem uma solução! Vou pegar um balão e cortar a ponta. E mais outros buracos também. Ok, vou precisar de outro balão, de uma cor diferente também. Vou encher este balão com água. Ah, vou adicionar um pouco de glitter e outros brilhos também. Vou misturar e amarrar. Certifique-se de que está bem fechado. Sim, funcionou! E é lindo! Ei, aqui está! Eu fiz pra você! Sem chance! Esse é tão legal quanto o outro! E também é brilhante! Muito obrigada! Amei isso! Quase pronto! Sim! Fiz uma raposa de origami! Eu amo raposas! E também adoro fazer dobraduras! Ah, não consigo fazer isso! Estou tão frustrada! É tão difícil! Sem chance! Veja todos os que ela fez! Que lindos! E o meu é apenas lixo! Eu nem quero mais ver o meu! Estou farta de dobrar papel! Vou empilhar os meus pop-its! Vou empilhar os meus pop-its! E aqui está o último! Sim! Consegui! Uau! Você tem tantos pop-its! Poxa! Apertar os pop-its parece ser muito divertido! Hum... Será que posso fazer algo parecido com papel também? Eu tenho uma tesoura, então vou tentar! Um pedaço de papel se transforma em quatro! É hora de começar a dobrar! Vou começar por aqui, canto a canto! E agora faço o mesmo na outra direção! E quero ter certeza de que as dobras estão exatas! Ok! Agora posso abrir de novo! Essa próxima dobra é um pouco complicada! Mas o papel deve abrir facilmente por causa dos vincos! Mas algumas dobras de canto a canto... Elas não são tão difíceis! Isso é bom! Agora essa ponta precisa ir até o centro! Ambas as extremidades e os dois lados também! Então tenho que abrir e fechar do outro lado! A ponta volta para o meio novamente! Agora use um palito para abrir esses cantos! Primeiro um! E agora o segundo! Legal! Está funcionando! Agora vou dobrar este lado para dentro! E faço o lado desse outro bolso também! Excelente! E vou dobrar essa parte de cima também! Estou quase terminando! É hora de abrir! É tipo uma caixinha! E agora vou fazer muitas outras! Tcharam! Quase um arco-íris de cores! Ufa! Olha o que eu fiz de papel! Viu? São pequenas caixas moles! Um pop-it de papel! Você está brincando comigo? Eu odeio dobrar papel! Pronto para o próximo truque viral? Ponha na mesa! Vou usar essa moeda para abrir a caixa! Até parece manteiga! Viu? E agora vamos à grande revelação! E até agora só um monte de papel picado! Mas deve ter algo melhor aqui! Isso está fazendo uma grande bagunça! Mas vai ter que acabar em algum momento! O que é isso? Você consegue ver através de tudo isso? De volta ao trabalho, hein? Algum palpite sobre o que é isso? Seu palpite é tão bom quanto o meu! Quer dizer... Parece um telefone! Que lugar devemos escolher? A festa? Uou! Acho que estou trabalhando no bar! Ah! Aí está você! Antes de mais nada... Me sirva um pouco! Bem gelada, por favor! Refrigerante chegando! Desculpa! Você nunca viu uma bebida antes? Agora experimente usar esta coisa! Mais fácil falar do que fazer! Espero estar fazendo tudo certo! Agora tem que virar? Vamos tentar de novo, certo? Uau! Agora parece uma fonte de refrigerante portátil! E sem bagunça! Saúde! Agora sim! Ha! Ei! Vamos tentar com isso! Alguém quer refrigerante de laranja? Ou uma pequena mistura com coca? Problema duplo com refrigerante, baby! Eu nunca experimentei essa combinação de sabores antes! Hum! Até que não é ruim! Você está pronta? Desta vez eu vim preparado! Boa pegada! Você pode me dar um autógrafo? Adoro os meus fãs! Você será um apanhador de estrelas algum dia! Esta caneta está sendo muito útil! Abre-te, sésamo! Aqui tem muita pipoca! Sabor de manteiga também! Ahn... Dina? Pegue a leve aí! Ahn... Eu não posso comer mais nada! Mas você descobriu nosso próximo truque! E é muito intrigante! Eu não posso mais olhar para isso! O que você acha que isso faz? Vamos experimentar no quarto! Nossa! Está uma bagunça aqui! Organizar é um calmante para mim! Pelo menos um de nós gosta disso! É melhor começarmos com essas roupas! Não se esqueça dessas coisas! Essa camiseta é legal! Peguei! Conseguimos! Para o armário! Estou surpreso que coube tudo! Pensando melhor... Você sabe do que precisamos? De um cabide mágico! Pendure tudo nessa vareta! Um sobre o outro! Guardei o melhor para o final! Um sonho de mania de limpeza! Ocupa muito pouco espaço! Você pode colocar muitos deles aqui! Um trabalho bem feito! Eu poderia beber um pouco de refri! Saúde! Parece que estão fazendo algo com melancia! Legal! Isso corta a melancia em cubos! E é só colocar em uma tigela! Estou empolgada para experimentar esse! Ok! Vou encontrar esse utensílio para a gente! Ei! Nem pensei em encostar na melancia enquanto estiver fora! Estou de olho em você! Ela está olhando? Vou só dar uma olhadinha mais de perto na melancia! Acho que ela tem um formato ótimo! Vou só tirar essa semente aqui... O que, melancia? Você quer que eu te devore? Ok! Aqui vamos nós! Não escute o seu lado sombra! Escute a mim! Solte a melancia! Mas eu posso fazer o mesmo truque! Deliciosa! Essa melancia estava ótima! Oh! Desculpa! Não! Você é malvado! Muito bem! Finalmente consegui! Espere! O quê? Sarah! Não fui eu! Opa! Eu não acredito! Eu tive todo esse trabalho! Nunca que brava! Tive uma ideia! Aqui vamos nós! Eu tenho uma melancia pequenininha! E agora a pistola amplificadora! Aqui vai! Sarah! Você é genial! Você é genial! Muito bem! Cuidado! Eu sou incrível! Finalmente vou testar o equipamento! Olha! Está funcionando! Aqui! Quer um pouco? Bem! Fique à vontade então! Está tão boa! Fique à vontade! Fique à vontade! Aqui! Legenda Adriana Zanotto